E aí, galerinha? Bom dia dos namorados chegando e eu vim aqui pra dar uma dica pra vocês, três dicas, na verdade, como esquecer do ex, porque é isso mesmo, esquecer do ex, porque se você fica apegado ao ex, meu amor, você não consegue arrumar outro nunca, nunca. Então, caderninho na mão, caneta pra anotar as dicas que eu vou dar. A surtada do cardenal. Pois é, primeira dica, terminou com o ex? Apaga tudo que tiver no celular sobre vocês. Foto, vídeo, conversas, entendeu? Apagar tudo sobre o ex do celular, tá? Apaga tudo. Não dá pra enxergar mais e escrever aqui. Apaga tudo. Primeira dica da surtada do cardenal. E daí tem a segunda dica, que é o seguinte, evite lugares que vocês iam juntos. É isso mesmo, gente. Vocês têm que evitar lugares que vocês iam, você e seu ex. Porque, assim, você chega lá, você começa a lembrar das coisas que vocês viveram, vocês começam a lembrar dos momentos bons que vocês viveram, entendeu? Sem contar que vocês podem encontrar gente que saiam junto com vocês e daí vem aquela coisa desagradável, entendeu? Porque, assim, o cão, quando não vai, ele manda o empregado. Porque, às vezes, você pode ir lá, pode ter amigo, pode ter até ex dele também, entendeu? Então, é melhor vocês evitarem esse tipo de coisa. Vai em lugar novo, lugar diferente. Se puder fazer novas amizades, faz também, entendeu? Essa é a segunda dica. A terceira dica que eu, surtada do cardenal, vou dar pra vocês é o seguinte. Terceira dica. Parte pra outra. Isso mesmo. Esquece tudo o que rolou, esquece tudo o que passou e parte pra outra. Arruma outro boy. Chama as amigas, vai num fervo, vai num baile funk, vai num pagode, entendeu? Conhece boy novo. Permita-se conhecer boy novo. Tá? E é isso. Deixa o que passou pra trás. Nada de ficar remoendo memórias passadas com ex, chorando, se lamentando. Não. Parte pra outra. Essa é a minha terceira dica. Tá? Desse o valor. Entendeu? Então vocês sigam essas dicas que vocês serão muito felizes.